Bom dia a todos, eu sou a Escalabruna, na Venda Guarda do PT. Estou aqui desde o primeiro minuto da criação do PT e o que eu estou vendo agora é que a gente, de fato, vai voltar às velhas práticas de fazer campanha, de organização, de preparação, principalmente da preparação. E essa preparação, dessa vez, ela tem que ser feita com várias reuniões. Então, o Flores já falou sobre os multiplicadores, nós vamos ter que reunir as pessoas, é um processo eleitoral complicadíssimo, a prestação de contas é uma coisa totalmente nova, nós vamos tratar disso na parte da tarde, especialmente. E qual que é a ideia? A gente vai voltar aos manuais para orientar vocês muito bem. Nós já preparamos esse primeiro, que é das questões gerais de legislação eleitoral. À tarde, vocês vão receber de finanças partidárias, que é uma coisa também que já teve modificações. E depois nós vamos preparar mais, porque não deu tempo, o de prestação de contas eleitoral com as questões mais específicas, embora hoje vocês já vão receber as orientações. Vai ter ainda um outro de propaganda eleitoral, com horário eleitoral gratuito e com as questões de representação na justiça eleitoral, direito de resposta, todas essas questões de propaganda na internet. E o último vai ser o de fiscalização. Todos esses manuais vão ser preparados. Então, o que é que vocês têm que falar para os nossos candidatos e diretórios municipais? Que eles têm que acessar o nosso site, sempre, nacional, da SOG. Isso aí está sendo preparado melhor também, para um acesso mais fácil, onde vão estar as nossas instruções sobre eleições também. E vocês, dos diretórios estaduais aqui, nós temos praticamente o Brasil inteiro, vocês também têm que se preocupar em atender os diretórios municipais. E aí, essa preparação, ela também tem que se dar através do site, através de suporte, tanto jurídico como contábil. E vocês vão ter que se preparar para isso, porque nas nossas prestações de contas, vocês vão ver isso depois, nós vamos precisar tanto de advogado como de contador. Então, essa é uma questão fundamental para todo mundo, que todo mundo tem que saber. E nessa preparação também, você tem que atender as dúvidas, porque elas vão ser muitas em relação à legislação eleitoral. Teve mudanças, muitas pessoas aqui já estão familiarizadas, mas nos municípios, com certeza, tudo que está acontecendo é novidade. Então, como é que nós vamos trabalhar hoje aqui? Você receber esse manual, na parte da frente, existe o que mudou. E aí, eu vou me basear no que mudou, nas regras que mudaram em relação a cada tema, e já aprofundar um pouco cada tema. Sobre finanças, nós vamos acabar misturando um pouco aqui, mas nós vamos ter, na parte da tarde, as instruções específicas. Então, aqui, vamos aproveitar agora, nessa primeira parte, todas as dúvidas e todas as questões referentes à propaganda, a registro de candidatura, afastamento, desincompatibilização. É essa que é a ideia. E a questão da pré-campanha vai ser abordada, porque ela trata mais, também, ela mistura propaganda com dinâmica. Então, aí, se vocês quiserem acompanhar, vai ser assim, eu não vou usar o PowerPoint, porque vai ter que apagar a luz, e aí fica uma coisa mais difícil. Eu estou aqui com o computador ligado, e vocês acompanhem pelo próprio manual, que eu vou me basear na ordem do manual, tá? Então, na questão, vamos tratar das candidaturas, né? E do registro, das novidades em relação a isso. Os prazos mudaram, né? De filiação partidária, são seis meses antes do pleito, e nessa questão, o PT já fez a notificação, tanto o estatuto, como ele também, já publicou as normas complementares. E o que são essas normas complementares? Que elas estão ao final do nosso manual. No final, já está a reprodução dessas normas, que elas são muito importantes para o processo eleitoral. Elas tratam, não só dessa questão, né? Que nós já afirmamos que a filiação é para concorrer seis meses, como também nós tratamos daquelas questões que não estão incluídas no estatuto, mas que às vezes nos estados a gente tem vários problemas em relação a municípios que não respeitam as diretrizes da nacional em termos de aliança, em termos, né, nas questões internas, de coisa de candidatos, e às vezes nós somos obrigados a anular a convenção, a intervir o direitório. Então, essas normas, elas servem para isso, elas estão explicitadas com mais exatidão para a gente não ter tantos problemas como a gente já teve, né? Porque as brechas jurídicas sempre acabam inviabilizando essa questão. Então, como a gente já sabe, em alguns estados a gente já teve essa experiência. Então, o prazo de domicílio continua um ano, e na questão da filiação, o que é importante? Todo mundo tem que orientar os candidatos a irem atrás dessa certidão de filiação partidária, porque a certidão de filiação e de domicílio, ela não é um documento que o candidato tem que apresentar. Então, o que acontece? Às vezes ele tem uma surpresa quando ele vai apresentar a própria justiça eleitoral que junta no processo de registro. E às vezes ele aparece uma surpresa que ele não pode mais resolver. Então, a questão da filiação é uma questão super importante, porque os partidos, eles encaminham aquela relação de filiados via sistema eletrônico. E qual que é a filiação que prevalece? Sempre a última. E às vezes pode dar uma dupla filiação, que ele não está descabendo, que ele já tinha se apresentado ao PT e ele não consta da relação. E aí, no fim, a lista que vai prevalecer é a última lista. Então, ele tem que ficar atento e buscar na própria justiça eleitoral. Tem um site que você consegue já tirar a sua certidão de filiação e de domicílio eleitoral. E para chegar, ou vai até o cartório eleitoral e chega, se tiver alguma dúvida em relação a isso, para resolver. Essa é uma das setões fundamentais para orientar todos os nossos candidatos. Tem, sobre a questão das convenções partidárias, também tem uma novidade, que é... O processo eleitoral foi encurtado, ele está... Agora, as datas todas foram modificadas e a escolha nossa em convenções, ela vai se dar a partir do dia 20 de julho. E qual é uma novidade também, que é uma questão que a justiça eleitoral acabou incluindo, para evitar, né, que o prazo de convenções fosse desrespeitado, porque ele vai de 20 de julho a 5 de agosto, né? E agora se exige não só que haja a divulgação da convenção, né? Ou publicação em algum órgão de imprensa local da data, ou no site do próprio partido, mas tem que haver um mecanismo de dar publicidade à data da convenção. Isso não existia, já tinha acabado e eles voltaram com essa questão. Então, tem que haver a divulgação da data da convenção, porque exatamente vários partidos têm brigas internas, disputas internas e diretórios que se dividem em fazer duas convenções. Então, eles estão exigindo essa publicação. E, além disso, eles estão exigindo também que logo depois da realização da convenção, a data seja registrada em católico 24 horas após a realização da convenção, tem que ser registrada em católico. Algo que também não acontecia, porque você só precisava levar a data da convenção junto com o primeiro registro de candidatos. Então, essas duas questões, elas são importantíssimas e tem que orientar muito bem, porque 24 horas depois tem que registrar a data em católico. E essa convenção nossa, isso já era uma regra, tinha sido flexibilizada e agora voltou também. Tem que ser em livro aberto e publicado pela Justiça Eleitoral. Então, tem que preparar o livro, tem que fazer a data do livro, depois tem que digitalizar a data, mas só vai para o cartório é digitalizada, só se tiver algum problema que eles acabam enviando. Mas é claro que a gente, em 24 horas, em caminha digitalizada, mas depois tem que preparar e levar o livro se eles estiverem pedindo. Então, a data no livro, ela tem. E também está escrita. Nós fizemos um modelo de data, está também no final do manual. E essa também é uma questão totalmente diferente dos processos anteriores. E na questão da realização da convenção, as normas continuam iguais para nós. Alguns diretórios vão ter comissões provisórias mínimas, pelo que eu sei, alguns estados, e que têm também todos os poderes para fazer a convenção. E é só a comissão executiva, porque a gente sabe que no nosso processo interno, a gente faz antes da convenção oficial. Então, nessas normas complementares, também estão previstas todas as situações do cumprimento dessas deliberações internas. Essas são as nossas escolhas. Sobre registro de candidaturas, também existe uma série de novidades, tanto em relação à substituição, redução do número de candidatos. São todas novidades em relação ao processo anterior. Diminuíram os números de candidatos a eleição proporcional, de acordo com os municípios, também tem uma diminuição, uma modificação. E agora, em municípios até 100 mil eleitores, é 150% das vagas. Somos acima dos 100 mil eleitores, que é o dobro de vagas com coligação. Ou 150 se o partido sair sozinho. Que é uma coisa diferente do que estava. Mas, assim, substituição de candidatos também tem uma novidade em relação ao prazo. Que antes, para candidato a proporcional, você tinha um prazo e para majoritário você tinha outro. Agora, para os dois, você tem o mesmo prazo, que é 20 dias antes do pleito, só exceto morte que você pode substituir após esse prazo. E é uma situação excepcional. Mas é até 20 dias só que você pode substituir. O prazo da campanha foi reduzido. É uma questão, assim, que a gente tem que se preparar em relação à documentação, à preparação de todo o processo com antecedência, para que a gente possa não ser surpreendido nesse período tão pequeno de campanha. sobre o início da propaganda, vamos passar... Então, em relação a só, acho que eu vou pular aqui uma questão que é do afastamento. que é a ordem da propaganda, mas eu acho que eu vou tratar antes do afastamento. Que é o seguinte, aqui no nosso manual, nós estamos fazendo a previsão de todas as... a maioria, na verdade, de casos de afastamento de candidatos. E o próprio site do TSE, ele disponibiliza uma consulta dos cargos. Então, vai lá no site, coloca o cargo e o TSE já dá a definição de qual seria o prazo. No próprio manual, a gente elenca os casos de afastamento, desde a questão de reeleição, a gente fala da elegibilidade, ineligibilidade, das condições de elegibilidade, essa parte, ela também, mas ela tem muitas mudanças. A única mudança que teve em relação é a questão da idade do candidato a vereador, né? Porque antes você podia fazer... permitir que o candidato a vereador concorresse com 18 anos completado na data de emissão. Agora é a data do registro. Essa que foi a única mudança de relação à idade. E no afastamento, também continuam as mesmas cargas, servidor público três meses antes, sindicalista quatro meses. E aí, dependendo da situação, o prazo é diferenciado para vereador e para prefeito. Prefeito, prefeiador é seis meses e prefeito é quatro meses. Então, aqui, as dúvidas que vocês tiverem, aí depois, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, porque ficar falando sobre cada um é muita coisa. Então, na preparação da documentação de registro, que é uma coisa super importante também, e que também está relacionada à questão da elegibilidade, ineligibilidade, né? Que, assim, aqui a gente também aborda o uso da ficha limpa, e aí a gente chega na questão da ausência de equitação eleitoral, né? Essa ausência de equitação eleitoral, que é um pouco mais profeito, que foi até dizer qual é a paz, que é o seguinte, Nessa questão da ausência de equitação, também é um problema, que vocês têm que pedir para todo mundo prestar atenção, e ir atrás e orientar os candidatos, que é o seguinte, quem sofre multa, mesmo assim, ou porque não votou, ou porque tem um processo que foi, um processo de uma justiça, que sofreu uma multa, ele também, ele não está aqui com a justiça eleitoral. E essa é uma certidão, que também não tem que ser apresentada pelo partido, ou pelo candidato no momento do registro, ela já é juntada pela justiça eleitoral. Então, essa certidão também, vocês têm que orientar para os candidatos irem atrás, antes do início do processo, porque às vezes eles não sabem nem que tem multa, que precisavam pagar, e desde que apareça uma multa, ou ele quita a multa integralmente, ou se ele não tiver dinheiro, ele pode pedir parcelamente. A secreção de certidão de quitação pode ser, inclusive, retirada em qualquer, também é pelo site, e se tiver algum problema em qualquer cartório eleitoral, o eleitor, o próprio eleitor, pode ir lá e verificar o que é. Se for aquela multa simples, por não ter comparecido à eleição, ele vai lá e paga. Se for eleitoral e ele precisar parcelar, então ele tem que se dirigir ao cartório da zona, e ele, na verdade, ele pede um parcelamento, porque ele pode parcelar em até 60 vezes, até 60 vezes. que tem alguns que podem parcelar até mais. Mas aí ele entra com pedido. Se ele fizer isso antes do registro, aí ele está crítico à justiça eleitoral e a certidão expedida. Se, no momento do registro ele descobrir isso, aí ele vai ter problema com o registro para a candidatura. Então, essa também é uma questão super importante para orientar os candidatos. E também tem que orientar que ele já tem que preparar a documentação, que é muita coisa. Que é, tem fotografia nos moldes que a justiça exige, e tem todas aquelas certidões criminais que, às vezes, aparece um processo, e aí ela é positiva, aí tem que tirar a certidão que é chamada de GFP. Isso tudo demora. Lembrando, sempre lembrando, que certidão também tem validade. Então, mas, como o processo de registro vai ser em julho, às vezes a certidão tem validade de 30 dias, às vezes de 60. Então, tem que prestar atenção nisso. Mas, tem também que passar essas orientações para os candidatos, para eles poderem já ir preparando toda a documentação. Com relação, então, a essa parte de desincompatibilização e registro de candidato, praticamente, são essas as informações mais importantes. E vamos, então, falar sobre a questão das coligações, também, rapidamente, também, para que vocês possam saber, né, se teve mais alguma alteração. Na verdade, um dos grandes problemas que a gente sempre tem, é assim, coligação é algo antigo igual. Fez coligação, você pode desmembrar essa coligação na proporcional. Então, na majoritária, são os partidos que integram a coligação que tem que, também, fazer parte da proporcional. Ou você, também, pode sair sozinho na proporcional. Ou, também, você pode sair sozinho na majoritária e fazer na proporcional. Isso continua igual. E, assim, formada a coligação, então, ela vai ser formada. O partido, ele passa a atuar como integrante dessa coligação, e é a coligação que vai ser a representante na justiça eleitoral. Às vezes, as pessoas acham que o próprio partido pode atuar isoladamente. Não pode. Ele nunca pode atuar. Só se for para questionar a própria convenção oficial. Se não for para isso, ele tem que sempre atuar como coligação. E aí, o que a coligação faz? Ela elege um representante, que é, pode ser o presidente de um dos partidos, né, e que vai representar essa coligação e eleger também, e pode ainda escolher delegados, né, para representar na justiça eleitoral. As convenções oficiais, aquilo que a gente já falou, né, elas também podem ser realizadas nos prédios públicos, só a convenção oficial, né, de graça, você pode pedir, e eles são obrigados, inclusive, a permitir a realização da convenção em escolas, nas câmaras, e tem que, na verdade, se responsabilizar, entrar com o pedido, e isso continua permitido, tá? Sobre também a questão da declaração de bens, que é uma, um dos, dos problemas que a gente acaba enfrentando também, em relação, e que isso nós vamos abordar um pouco mais na parte da tarde, mas a declaração de bens é um documento que também precisa ser preparado pelo candidato com um pouco mais de atenção, porque se ele quiser, né, utilizar recursos próprios, e esses recursos próprios, eles têm que ter a origem comprovada, e tem que estar na declaração de bens e também tem que estar na declaração de propriedade na Receita Federal, né? Então, às vezes, ele não vai ter que ter, ele quer fazer um empréstimo, e aí, ele vai ter que realizar esse empréstimo antes, né, do registro, e aí, depois, ele vai ter que incluir esses bens dentro da declaração. Então, os bens que ele vai poder usar, são os bens que couro, nessa declaração. Então, ela tem que ser compatível, inclusive, com a declaração do Imposto de Renda. Isso é uma questão que precisa dar uma orientação bem específica, mas, nessa questão, nós vamos abordar até um pouco mais de profundidade na parte da tarde. As certidões criminais são as que estão especificadas aqui, que precisam ser preparadas. O comprovante de escolaridade é também, às vezes, um problema para alguns municípios, né, que, às vezes, ele tem que fazer a declaração, mas, aqui, eu acho que está tudo muito claro e, em relação, acho que, vocês não vão ter dificuldade em orientar, porque está bem especificado. Sobre a questão da candidatura de mulheres, é sempre um problema que também a gente tem, né, em que as chapas acabam não, é, as chapas acabam não, é, completando o número máximo, número, né, então, às vezes, você não consegue completar o número máximo, nem de mulher, porque tem que ter 70% e 30% de cada sete, pode até ter 70% de mulheres, de homem, pode ser o contrário, e, às vezes, você não consegue fechar a chapa, porque não tem esse número, então, esse número, ele tem que ser reduzido, do número de vagas, e você tem, na verdade, que fechar o percentual, não se aceita nenhuma chapa, se a chapa estiver incompleta, com 30% ou 70%, nós vamos ter problemas na justiça eleitoral, nós somos obrigados a preencher esses percentuais, isso é fundamental, e aqui, a gente coloca, bem detalhadamente, como é que se faz esse cálculo, e, nesse cálculo, as suas ações, também, elas têm, você tem que prestar atenção no número, né, de vagas de cada percentual, para não ter problema, e, primeiro, você tem que calcular o número, né, de candidatos, e aí, a partir daí, você define os percentuais, e se tiver coligação, aí tem que, os partidos que integram a coligação, tem que definir quantos candidatos cada um vai colocar na chave, é assim que tem que fazer, porque, senão, depois não fechem, elas são nem as mulheres, e nem aos homens. O percentual é dentro da coligação, não é dentro de cada partida. Por exemplo, a coligação, ela tem, há 500 lugares para preencher, então, vamos supor que tenha 30 lugares, não, vocês, mas, mais, a 100, lugares, 30, 30, mulheres, 70 homens, ou ao contrário, 70 mulheres e 30 homens. Aí, você definiu, aí, depois, você vai espalhar esses candidatos para a coligação, aí, vocês não acham uma quantidade de candidatos, aí, você tem que diminuir, você vai para 80, nesses 80, você concula os 30 e concula os 70, e aí, você faz a definição entre partidos que integram a coligação, ou se o partido está aí sozinho, é assim, aí, ele vai fechando, ele tem que diminuir, até fechar o percentual, dos 30 e do 70. Agora, vamos para a propaganda. Nós vamos fazer um específico a tarde, que é lindo, né? Mas, o empréstimo, a gente até tem até o... Não, vocês vão receber o manual de finanças, que não está aí, não está pronto, ele vai chegar à tarde, que vocês vão receber o que é o manual de finanças da prestação de contas anual. Só que, assim, é muita coisa parecida, tem as questões específicas para a eleição, que à tarde a gente vai abordar também. Sobre propaganda, tem muitas mudanças também. Então, sobre propaganda, vocês também vão receber o manual, ou um específico, só que ainda não está pronto. O período é 15 de agosto, certo? Que é agora, na verdade, ela começa no dia 16, a propaganda. Então, é 16 de agosto. Antes disso, ninguém pode fazer propaganda, mas o que se permitiu agora é aquela coisa da judicialização de tudo o que era propaganda antes do período eleitoral. Então, eles fizeram normas mais específicas para evitar as tantas representações que aconteciam com a propaganda antecipada. então, se alargou, na verdade, a permissão de debates, né, de encontros para debater, a pré-candidatura em um programa, e... 1.800 anos. a permissão para que grupos e pessoas, os eleitores, possam fazer menção à candidatura na internet, isso tudo passou a ser permitido. Então, o que acontece? O que se pode fazer, na verdade, durante a pré-campanha para não ser caracterizado como propaganda eleitoral? O candidato, ele sempre tem que ser tratado como pré-candidato. Isso é básico. Ele não pode ficar fazendo material para ficar distribuindo para os eleitores. Isso não. O que se permite é tudo, todo esse debate interno, ele pode ser feito. inclusive até a partir de grupos em apoio à pré-candidatura, vamos dizer assim. E o próprio pré-candidato, ele pode participar de entrevistas nas rádios e até nas TVs, desde que as emissoras garantam um equilíbrio a todos os partidos, mas ele pode se apresentar. O que ele não pode é ficar pedindo foto. ele pode até mencionar que ele é pré-candidato e tal, e que ele não pode ficar dizendo que... ou pedindo votos para os eleitores. Isso, né? E nas próprias redes sociais, ele também pode se manifestar como pré-candidato. O que ele não pode é fazer propaganda eleitoral. Então, vamos dizer, ele cria uma página e a partir dessa página ele diz que ele é o candidato do PT. Ou porque ele vai estar com o único onde já foi escolhido. Isso ele não pode fazer. E nem pedir voto. Nada disso. Ele pode até ter um blog, uma página, mas que permita a ele fazer uma conversa, dialogar e se colocar, mas nunca fazendo menção à candidatura dele como se já tivesse consolidado ou pedindo votos. isso não pode. Isso não pode. De voto não pode de jeito nenhum. E os próprios eleitores podem participar desse debate todo que ele vai se organizar. Por outro lado, o partido também pode fazer atividades para discutir a preparação da campanha. Todos esses gastos que vão ser efetuados, vamos supor, a gente está organizando aqui um encontro e tal. então gera gastos. O partido vai fazer esse tipo de coisa com o candidato a prefeito. Vamos dizer assim. Todos esses gastos eles entram como preparação da campanha pelo partido. É o partido que vai contabilizar como gastos e não podem ser gastos caracterizados como gastos eleitorais. Isso não. Não pode ter. então vocês podem fazer toda a preparação com filiados e tal que permite prévias e que essas prévias elas possam ser divulgadas até pelo próprio site do partido. O que não pode é ter divulgação de prévias nos provedores, na internet. propaganda paga não pode ter na internet nem antes e nem durante a campanha eleitoral. E nem propaganda paga nem em rádio e nem em TV nem antes e nem durante o processo eleitoral. Isso não se permite. Nenhuma propaganda paga. O que se permite são esses debates essas essas entrevistas, programas, esses encontros, seminários. Isso tudo é permitido. o suporte isso já não caracteriza mais propaganda eleitoral. O vereador por outro lado que também sempre teve problemas desse tipo de coisa ele também pode fazer o caderninho dele divulgar o que ele as realizações como parlamentar também desde que não faça nenhuma missão à pré-candidatura e pedido de votos. Ele não pode patrocinar a página dele do Face? Não. Não pode. Não pode ter nenhum patrocínio durante o processo eleitoral. Não pode. Eu como eleitora posso organizar um evento no Face? Convidando pessoas para um debate com o candidato pré-candidato. Com o pré-candidato. Pode. Pode fazer isso. Pode. Pode. Esse tipo de permissão o que eles estabeleceram em função de a quantidade inúmera de processos que teve nos anos anteriores eles liberaram esse tipo de coisa. É claro que debater o debate político é claro que ele é muito diferente do que a propaganda eleitoral. Você não está saindo na frente quando você faz esse tipo de encontro. Embora você está preparando sua campanha você já está conversando mas o que diferencia é que você não pode fazer por exemplo um conflito ou um material para entregar nesse dia. Você está fazendo um encontro que é só para conversar. Você não vai poder fazer um material específico e entregar para quem for participar. Para o eleitor. Porque assim o que eles discutem é que essa fase anterior é como se ela fosse uma preparação interna. E não que assim você vai e já te trata a candidatura. Você não pode fazer isso. Você não pode ter material você não pode confeccionar esse material e pagar esse material. Quem vai fazer toda a preparação disso tem que ser ou o partido ou os próprios eleitores que sejam interessados em discutir com o candidato. Isso pode. Desde que não tenha é sempre pré-candidato. Nunca é candidato. Desde que não tenha propaganda nenhuma e nem material nenhum. Isso pode. Então, pedir apoio político para determinado pré-candidato isso tudo é permitido. Aqui estão alingados no programa manual tudo o que pode e o que não pode em relação à pré-campanha. no programa eleitoral também houve uma redução do período que é só de 35 dias. Os horários também estão especificados nessas nossas instruções já. E depois vocês vão receber um material específico sobre o horário eleitoral porque também a justiça eleitoral ela faz depois o próprio programa para calcular como vai ser o tempo de televisão em rádio. A novidade em relação a isso é que assim o que você tem que saber se você fizer uma coligação de 40 partidos como já aconteceu em 39 em boa cidade você só agora vai ter o benefício do tempo das seis maiores bancadas desses partidos coligados. Você não vai ter mais o tempo de todo mundo na distribuição. Essa é a grande novidade em relação ao horário eleitoral. Você tem 10% dividido igualmente e os 90% vão ser de acordo com a bancada na Câmara dos Deputados dos seis maiores partidos da coligação. E na proporcional é a soma de todas as bancadas que entregam a coligação. Na proporcional e isso. Isso também nós vamos colocar no nosso manual só que não está. Ainda não fizemos. Esse ainda nós não entregamos. mas na proporcional vai ser o resultado da soma de todas as bancadas. E eles vão desconsiderar as mudanças de direção partidária. Então, só se for para a criação de nova legenda. Se a pessoa saiu para ir para uma nova legenda e aí ele não entra na soma. Senão é a bancada que foi eleita na eleição de... doze. 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 Quatorze? Ah, é quatorze, não é quatorze. É quatorze. É bancada federal. Doze. Doze. No Congresso. Então, aquela questão onde não tem emissora geradora, sempre o problema também que acontecem as dúvidas, né? Isso. Porque o problema eleitoral ele acontece onde tem emissora geradora. Então, por exemplo, aqui em São Paulo tem vários municípios da grande São Paulo que recebem o sinal das emissoras geradoras de São Paulo, né? E... Não teve muitas discussões em relação aonde que era. Que era onde a geradora está instalada ou onde esse era no próprio município. Por exemplo, o Zaco tinha SBT lá e no fim ele não pôde transmitir o horário eleitoral. Porque aí o TEA é sempre adequa diante das necessidades das emissoras. Então, é sempre onde a emissora está instalada. Essa aqui é a questão que é o... é o princípio da emissora. Aí, em relação a essa questão, os diretórios estaduais, se eles entrarem num acordo, eles podem indicar junto ao TRE que, por exemplo, se tem mais de uma emissora geradora, que ela possa transmitir uma, transmitir o horário da capital, vamos dizer. E as outras, elas passam a transmitir os horários da... 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 que é uma coisa super complicada e agora essas quegras também... Envolve todos os partidos que moram, não só. Mas aí envolve os partidos em nível estadual. Quem tem que decidir isso é o diretório estadual junto com os demais partidos. Se tiver consenso, essa pode ter essa repartição, vamos dizer assim, de emissoras para transmitir o horário eleitoral da grande capital, né? Isso da região metropolitana que consegue receber o sinal. Isso foi uma novidade já de vários processos eleitorais anteriores que, olha, eu não sei se já deu certo em algum lugar, em algum estado, mas é muito, muito difícil dar certo. É uma larga que existe, mas é praticamente impossível de ser implementada. Mas quem sabe? dependendo dos endereços, né? É porque sempre tem o interesse de um partido que ele está dentro do outro. Então, por isso que eu vou fazer. Mas aqui existe já agora essa previsão que o próprio TR pode até deliberar se for sobre se o pedido for feito pela maioria dos partidos. Essa que é a questão. Que precisa acontecer. Sobre propaganda na internet, muito rapidamente também, qualquer propaganda eleitoral só pode ser permitida a partir do dia 16 de agosto. Aqui é o início da propaganda é dia 16. Então, no dia 16 você dispara a propaganda. Então, no dia 16 de agosto você já tem que estar com tudo também pronto para disparar. E aí você tem que preparar teu site, você tem que preparar a tua página para ela ser colocada na internet. No dia, vamos dizer assim, no dia 16 isso tudo também tem que ter uma certa preparação. e isso você pode contratar antes. Você precisa só pagar. Não, dia 16 de agosto porque assim, isso também nós vamos tratar na parte da tarde. Quando é que você começa a pagar e a gastar e como você pode na verdade arrecadar. Você só pode arrecadar depois que você tiver o registro. Isso tá, isso é uma outra questão que a gente vai abordar a tarde. Esse tipo de preparação então, o que a gente pode na verdade fazer? Isso a gente vai abordar a tarde também. Às vezes você tem doação de serviços, você tem doação né, isso tudo é a parte de finanças. O que a gente pode já falar pra vocês é que o que você pode fazer antes não é o site do candidato. Não é, ele não pode se apresentar como tal. Ele pode ter um blog normal como qualquer pessoa tem e que coloque lá artigos e tal que ele faça a discussão ele vai até fazer a discussão da pré-candidatura mas ele não pode nunca ser algo que as pessoas ou divulgar o site por outro mecanismo. Ele não pode fazer. Isso que é o site já é próprio do cartão ele pode ser usado durante a que você é de vez o site quando ele é próprio você já tem o site ele pode ser usado também na Espanha? Isso pode você tem que transformar e ele tem outras coisas que ele vai ter que fazer outras providências que ele vai ter que fazer porque ele vai ter que comunicar o site que é para a justiça eleitoral ele vai ter que fazer uma comunicação por escrito do site o provedor ele tem que estar no Brasil quando não é provedor que está no Brasil ele tem que estar assim em sítio com endereço eletrônico comunicado de justiça eleitoral e hospedado direto ou indiretamente em provedor de serviço da internet estabelecido no país ou em sítio do candidato com endereço eletrônico comunicado a justiça eleitoral e hospedado direto ou indiretamente em provedor de serviço da internet estabelecido no país é uma diferença sutil aqui mas ele tem que estar com um site hospedado aqui e aí depois ele vai ter outras possibilidades ele pode divulgar o site com mensagens como por e-mail por uma série pela propaganda que ele vai fazer isso ele vai poder fazer mas antes disso é um site da pessoa normal não é como como ser didado ele não pode mas ele vai poder usar assim parte dele depois desde que ele faça essas providências e depois que ele coloque que essa instalação ela é isso de considerar a gasto eleitoral aqui a gente já falou que ela não pode ser impulsionada não pode ter nenhuma propaganda paga e aí o que eles vedam a outra coisa é o seguinte que a gente acaba não não sabendo e que a gente pode também fiscalizar os demais partidos em relação a isso e também se defender por tantos ataques nenhuma essa permissão que se faz ao eleitor dele poder falar sobre política e candidatura ele também não pode ofender não pode ter nenhuma ofensa nem a partida nem a candidata e a gente sabe muito bem que o partido mais atacado do mundo do planeta é o nosso então esse tipo de coisa a gente já pode começar a inibir por quê? porque a própria legislação ela garante primeiro que ela proíbe o anonimato segundo que ela proíbe ofensas então eu acho que a gente o que a gente já pode começar é rebater as tantas ofensas que a gente tem dizendo que a gente vai processar na justiça eleitoral é um ano eleitoral a gente já pode inclusive é printar e dizer que a gente vai processar o eleitor e isso diminui na rede os tantos ataques que a gente sofre isso é uma forma a gente vai até não viabilizar todas as suas apresentações que vão ser inúmeras e nem adianta a gente judicializar tanto porém é uma tática que a gente tem que adotar que é dizer que nós vamos processar a pessoa na justiça eleitoral pela ofensa que ela está fazendo tanto ao candidato ao pré-candidato como ao partido tem período para poder iniciar esse processo se foi em janeiro desse ano o ataque pode ou eu não estou ouvindo tem período que foi em janeiro algum ataque que provocou você pode resgatar esse período do ataque e entrar no processo hoje na justiça eleitoral não porque na verdade é assim se você tem um poder você pode fazer durante o processo eleitoral vai ter um prazo que você tem que respeitar esse prazo porque a dinâmica é totalmente diferente ela tem prazos curtos você tem a hora que você toma conhecimento tem que ser a partir da hora que você toma conhecimento agora você pode entrar por exemplo com o processo de danos morais nesse caso quando você perde um prazo que tem a parte criminal e tem a dos danos morais e se pode entrar mas a gente sabe hoje que a justiça ela não ela não dá nada pra nós entendeu ela na verdade ela é instrumentalizada pra servir os adversários ela é utilizada hoje como um mecanismo pra acabar com o PT então dependendo do lugar nem adianta fazer esse tipo de coisa o que adianta é você brecar os abusos e como você breca a gente sempre que vai processar é isso que a gente tem que fazer a gente tem que dizer que a gente vai processar sempre pra tentar evitar que essas pessoas fiquem repetindo os abusos na internet aí dependendo da situação se for uma ofensa muito grande aí tem que de fato e contínua e repetitiva aí tem que nesse caso processar durante o processo eleitoral a gente pode até monitorar mas o que é importante no processo eleitoral também tudo bem as redes sociais elas tem uma importância grande nós vamos ser muito atacados a gente tem que prestar atenção que a gente também não pode perder muito tempo com isso a gente tem que se preocupar mais em ganhar os votos e conversar com os eleitores que essa esse vai ser o diferencial nosso em relação a essa campanha uma conversa tem que ser uma campanha barata e a gente não se perder muito nessas questões o que tem que fazer é colocar gente pra tentar evitar os abusos na internet e aí às vezes numa representação ela pode ser exemplar pra uma série de outros abusos então às vezes é super importante entrar mas também não vamos judicializar demais porque nós vamos perder muito tempo com isso porque nós vamos ser muito muito atacados então isso a gente tem que ter como mas também não podemos deixar que eles só façam isso conosco então tem que mediar só uma pergunta esse período de pré-campanha a justiça eleitoral não pode ser utilizada pra entrar com essas ações? pode ser pode pode ser usado e aí no caso seria só contra pré-candidato ou contra qualquer pessoa? não aí é o partido que é o a parte do sítio ou seria uma comunicação ao Ministério Público porque aí qualquer pessoa pode fazer só que aí não dá nada mesmo é o seguinte nós temos uma candidata em Goiás pré-candidata a Previno que ela já se declarou e estão usando entrando muito no perfil dela pra atacar ela por ser do PT então o que que a gente tá fazendo? a gente tá preparando as medidas pra entrar na justiça comum aí eu pergunto a vocês a gente pode utilizar a justiça eleitoral até por ser mais célebre pode até porque é o seguinte agora nós estamos em ano eleitoral no período pré-eleitoral então você tem que dirigir isso ao juiz eleitoral com base na própria lei eleitoral a própria lei eleitoral ela permite esse tipo de ação porque ela fala assim é livre a manifestação do pensamento verdadeiro e minimal durante a campanha isso aqui é durante a campanha mas tem um outro que fala que você não pode ter pré-campanha e ataques nem ofensas que é você vai lá buscar na parte da pré-campanha eu acho que 36 é permitido o pedido de divulgação o que não pode é ter ofensa ofensa em nenhum momento você pode ter então você tanto pode atuar na justiça eleitoral como você também pode entrar por danos aí você tem danos na justiça sim mas na justiça eleitoral o que você tem é tentar bregar esses abusos né que se você está fazendo uma discussão ou se não você vai ter que fazer outro tipo de mecanismo de tentar bloquear essas pessoas dentro da sua do seu perfil entendeu também você tirar esses ataques porque assim quando você tem um ataque dentro do perfil que você está lá debatendo você tem um ataque isso estimula outros ataques então você tem que sempre estar monitorando para tirar você vai e tira e já manda para a pessoa dizendo que você vai processar essa pessoa entendeu porque aí você inibe a ação dessa pessoa dizendo que você printou a página que você vai processar essa é uma forma de você tentar inibe o sucesso em relação a essas doações a gente sabe que é é mínimo 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 então às vezes é melhor você adotar uma outra tática para poder evitar esse tipo de coisa mas na própria justiça eleitoral se tem uma uma apresentação de pré-campanha você já pode mandar se a pessoa está fazendo uma campanha eleitoral evidente usando todos os mecanismos que se caracterizam como propaganda eleitoral você também pode acionar a justiça eleitoral na questão de adesivos de tamanho de propaganda de do que é permitido o que não é permitido também nós elecamos aqui uma certa coisa essa propaganda o tamanho da propaganda foi reduzida e muito então não agora é a impressa é até meio metro quadrado em bens particulares é muito pequena e nos carros o perfurado atrás é do tamanho do carro nas laterais e nos adesivos também tem um tamanho específico não pode mais envelopar não pode não pode é você pode na verdade fazer o adesivo do tamanho permitido e pôr em todos os lugares do carro todos os vidros do carro isso pode e você pode colocar o tamanho que é permitido na legislação mas que isso você não para aquele enredopamento aquela coisa isso tudo acabou acabou também cavalete bonecos isso tudo acabou você só permite hoje que você faça aquela banquinha de material que você tem que distribuir entendeu existe uma mini outdoor e outdoor também foi isso isso foi sempre que não pode nunca pôde outdoor faz muito tempo que não pode quem tiver fazendo que não paga tem aqueles pequenininhos ah não então isso aí é para meio particular certo agora esse para meio particular o tamanho que é permitido é meio metro quadrado diminuiu ainda diminuiu ainda mais então diminuiu mais isso e fachada de comitês de candidatos então nesse de comitê central eles permitem que você faça de acordo com o tamanho que você quiser dentro da sede mas que é assim uma coisa é você pintar a sede isso vai ser permitido porque você não vai poder do lado de fora tem dois metros quadrados do lado de fora só dois metros quadrados do lado de fora tem que respeitar essa metragem é assim assegurado os candidatos partidos poderão fazer descrever na sede central de campanha essa deslignação vem com o nome o número do candidato e o tomato que não se assemelha ou gera efeito de aldoro mas ele não tem o limitação de tamanho essa limitação de tamanho mas é assim deixa eu explicar uma outra coisa porque as vezes a gente faz e aí vem é notificado já deu esse problema aí concretamente pra gente não tinha na legislação não falava exatamente que falava que a fachada era como bem achar como bem entendesse fizemos uma fachada gigante mas não retirar porque falou que excediu o tamanho máximo permitido isso que era essa decisão totalmente legal mas no fim é aquela coisa não teve boca tivemos que tirar isso exatamente então pra partir de dentro se você tiver uma pintura uma coisa que você queira fazer isso pode ser feito não tem ele é claro que não tem mas a gente pega e se e acaba tendo problemas de acordo com o juiz local esse que é o problema o problema é o maior é o juiz a audiossomada da Bahia a audiossomada a Bahia tem uma as coligações se acordaram que iam fazer no mesmo para nenhum representar outra só que o Ministério Público foi e representou todo mundo aí o Ministério Público representou o TRE achou que não havia violação porque todos os partidos estavam fazendo e tal que aí não estava violando e entendeu que ali na fachada aplicaria aquela regra dos partidos políticos fazer como bem que disse só que aí o MP recorreu para o TSE e o TSE condenou todos todo mundo aí já tinha passado a eleição enfim é um risco que se corre mas teve esse acordo com os democratas então todo mundo fez o auditor lá bem grande lá já que sabe o que é democrata não todo mundo não entendo mas foi um fato concreto foi um fato concreto para o comitê central então foi uma coisa bem específica e aí eu acho interessante isso porque o MP foi lá e disse não e representou todo mundo e aí todo mundo apresentou o tribunal permitiu e a propaganda está lá e a campanha está mudando só que o Ministério do Público recorreu o TSE o TSE condenou todo mundo então só que assim é uma mudança que mudou 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 já deu mudou acaba acontecendo esse tipo de coisa a lei é segura e agora eles apresentaram esse negócio que seria a sede central vamos dizer a sede central você pode colocar uma coisa maior que seria a sede central do partido vamos dizer assim isso você pode fazer e os candidatos no comitê central embora embora eles possam estar garantido na lei às vezes você vai ter esse tipo de problema eu acho que é melhor para não ter muitos problemas respeitar esse tamanho e colocar do jeito que está e para dentro você pode pintar e você pode fazer uma propaganda um pouco maior carro de som como o companheiro perguntou eles continuam permitidos os carros o que não pode é ter frio elétrico isso não pode ter mais mas carro de som pode esse traço isso aí é respeito a legislação municipal e aí eles tem o horário que fala assim ó permitida a circulação de carros de som e mini trios como meio de propaganda eleitoral desde observado o limite de 80 de espécie de pressão tonora, medidos a 7 metros de distância do veículo. É isso que eles estabeleceram nessa nova norma legal. E até 80 de espécie de pressão, e o mili-trio também tem, o mili-trio que é até 10 mil watts, só que o trio elétrico está proibido. E o mili-trio elétrico seria esse acima de 10 mil? É a sila de 20 mil watts, que eles consideram que é um trio elétrico. O elétrico pode ser fixo, né? Pode ficar fixo. Pode. E o elétrico é só para o trio elétrico. Esse trio é só para o trio elétrico. Mas ele pode, você pode usar isso para, para, para os comícios. Mas você, você tem que... Pode ser móvel, né? É para ser móvel. É para ser móvel. O trio não pode ser móvel. Você pode usar isso só como palanque, só. Você vai fazer um copiço? Não, gente, trio elétrico não pode. E aí eu já estou falando assim, o que eles permitem é assim, são os caos de som. Que é... Só esconda mais. Olha, você tem que esperar os mili-trios. O trio elétrico são permitidos. Esse são os palanques. Não, não, não. Então, o que eles definem é por watts. Então, carro de som é qualquer veículo motorizado ou não, ou tracionado por animais, que usa equipamento de som, com potência nominal de amplificação de no máximo 10 mil watts e transite divulgando dinos ou mensagens de candidatos. O mini-trio é o veículo automotor que usa equipamento de som, com potência nominal de amplificação maior de 10 mil watts e até 20 mil watts. É isso que é permitido. E o trio seria acima de 20 mil, que está proibido. Se o trio tiveram ser usado como palanque, mas sem usar, que é de watts, ele pode criar um palanque.